A Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde vão promover uma conferência com o tema O SUS é nosso, ocupe seu lugar na democracia a ideia é que a população participe fazendo sugestões, denúncias, reclamações ao Sistema Único de Saúde. Toda informação coletada no município vai para a Secretaria Estadual de Saúde e depois para o Governo Federal, uma forma de participar e melhorar todo o atendimento da saúde. A Conferência Municipal de Saúde é um fórum de debates que a população, a sociedade civil pode estar indo contemplar, ajudar para fazer-se cumprir as leis do nosso município. É muito importante porque lá na conferência o cidadão propõe a necessidade do seu bairro, da sua localização e dessas propostas elas se transformam em diretriz e das diretrizes do nosso município ela vai para o Estado e do Estado ela pode ir para a Conferência Nacional. Isso é muito importante. Se cada cidadão souber a importância da sua opinião para a formação do plano, até o do plano municipal nosso de saúde, é muito valioso. Eu acho assim, vale a pena participar. O que a gente estava comentando é que a população muitas vezes tem alguma reclamação ou alguma sugestão. O momento de fazer a reclamação e de fazer a sugestão é esse, é através das conferências. É um evento oficial e essas reclamações e sugestões serão ali ouvidas e serão encaminhadas para o governo federal. Sim, todas as sugestões, reclamações são bem-vindas. Nós estamos abertos às sugestões. Vai ser muito construtivo para nós. Convido você a participar mesmo. Você como cidadão, agora é a hora, agora é o seu momento. É o nosso momento. E o foco desse ano é falar sobre o Sistema Único de Saúde. Como você disse, o pré-tema aí é Sistema Único de Saúde é um direito de todos. Assim como é um direito de usar, tem o direito de participar e dar sua sugestão. Sim, porque o SUS abrange toda a classe social. Ele não tem discriminação. O SUS é de todos. Então, o SUS é para todos. Se você é pobre, se você é rico, branco ou negro, não tem discriminação. Você é atendido pelo SUS, né? E fala para a gente, então, aproveitando a oportunidade, deixa aí o convite para a população. Fala para a gente qual vai ser a data dessa conferência, né? E onde que a população deve ir para dar essas sugestões ou fazer essas reclamações. Então, venha você participar. A nossa conferência vai ser no dia 6 de abril, às 8 horas, na FACAR. E qualquer pessoa pode participar. A partir do dia 6 de novembro, cada posto de saúde vai divulgar a data para as conferências. Esse é o momento da população participar e fazer suas críticas e sugestões. Outra forma também de você participar são das pré-conferências. Elas vão ser contempladas em cada bairro, onde tem uma unidade de saúde básica. Lá vai ter uma conferência. Para você saber, basta você chegar no posto seu de saúde. Lá vai ter a informação do dia e horário local onde vai ser a pré-conferência do seu bairro.